E atendendo a pedidos, hoje eu vou te mostrar como você faz um bom SEO para YouTube Eu vou te mostrar o passo a passo de como você vai colocar o seu vídeo lá nas primeiras páginas de busca do YouTube E eu vou mostrar para você que realmente funciona Estou aqui na tela do computador, coloquei aqui, ó, começar na Hotmart Se você olhar, meu vídeo está em quinto Coloquei aqui também como escolher produto Meu vídeo em quarto Coloquei aqui como vender na OLX como afiliado Meu vídeo aqui está em segundo E não tem desculpa, meu canal é novo, tem apenas sete vídeos E eu já estou posicionando todos os meus vídeos aqui na primeira página Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Jackson Rodrigues E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você faz um bom SEO Para colocar os seus vídeos lá na primeira página do YouTube E esse método serve para todos Então não importa se seu canal é novo, se você tem poucos inscritos, se você tem poucos vídeos Vai servir para você também Então você está cansado de passar horas criando roteiro, gravando, editando E na hora que você joga o vídeo lá, ninguém assiste Fica ligado até o final do vídeo que eu estudei muito para poder aplicar o que eu vou te passar agora de graça Então presta muita atenção, porque esse é o passo a passo que funciona para mim E se funcionou para mim, que eu já te mostrei, vai funcionar para você também Então bora para o vídeo Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é achar uma palavra-chave de cauda longa O que é uma palavra-chave de cauda longa? É quando a gente nicha bastante o público que a gente quer atingir Como seria isso? Como emagrecer é uma palavra-chave de cauda curta Como emagrecer 10 quilos em uma semana passo a passo é uma palavra-chave de cauda longa Menos pessoas tendem a procurar sobre essa palavra-chave Mas a concorrência também é muito menor Então a probabilidade do seu vídeo ficar em primeiro lá é muito mais fácil Então eu vou te mostrar agora como que nós vamos achar essa palavra Primeira coisa, nós temos que ir lá no Ubersuggest Certo? Aqui no Ubersuggest você vai colocar o termo central do seu vídeo Por exemplo, você quer fazer um vídeo sobre como emagrecer Tá aqui, como emagrecer Vou lá, coloquei o como emagrecer E o que que essa ferramenta vai fazer? Se você não sabe, o Ubersuggest vai te mostrar quantas pesquisas tem no mês Para determinada palavra-chave E vai te dar ideias de novas palavras-chave Então vamos lá, o que que você vai fazer aqui? O que que a gente quer? E aqui ó, ideias de palavra-chave Você olhar aqui ó, como emagrecer tem 49.500 buscas Tem muita busca Aí você fala, mas Jackson, eu não posso fazer um vídeo sobre como emagrecer Que vai ter mais gente pesquisando e a probabilidade do meu vídeo ser visto por mais pessoas é maior? Exatamente não Porque esse tipo de palavra, os canais que já estão no topo, os canais maiores Já vem trabalhando essas palavras há muito, muito, muito tempo Então se você está começando agora, tem poucos vídeos no seu canal É mais fácil você ir para uma palavra-chave que tem menos concorrência E aí o seu canal vai pegando relevância E quando você for fazer um vídeo assim, como emagrecer bem específico mesmo A probabilidade do seu vídeo bombar vai ser maior Porque você já tem autoridade no seu canal Então o que nós vamos fazer aqui é pegar uma palavra-chave de cauda longa Beleza? Não faz negócio entrar por aqui e sair por aqui não Faz do jeito que eu estou te falando que vai dar certo Já te mostrei que dá certo Então vamos lá Eu vou procurar aqui, tem como emagrecer Como emagrecer o rosto Como emagrecer em uma semana 8.100 buscas Vamos supor que você queira fazer assim Como emagrecer em uma semana Vou pegar ele aqui Eu tenho um bloco de notas que eu já tinha colocado outras coisas Vamos colocar ele aqui Como emagrecer em uma semana Beleza? Essa vai ser a minha palavra-chave central Achei o que eu queria Essa daqui é a minha ideia Aqui tem várias outras ideias Mas essa é a minha ideia central O que eu tenho que fazer agora, Jackson? O que você vai ter que fazer é pegar as tags relacionadas Para que servem as tags? Eu vou falar nos mínimos detalhes que é para que você entenda Você vai fazer o seu vídeo para uma palavra-chave determinada Para você aparecer Mas quando o usuário digitar outras palavras Você também quer que o seu vídeo apareça Então para isso que serve as tags relacionadas As tags semelhantes Beleza? E como você vai pegar essas tags? Primeiro, você pode pegar no próprio Ubersuggest Então você vem aqui no Ubersuggest Tudo isso aqui para baixo é tag relacionada Então o que você faz? Você pega uma por uma aqui Copia e joga aqui Você deixa suas tags aqui embaixo Vamos supor que aqui seja uma tag Aqui é outra tag Aqui é outra tag Aqui é outra tag Beleza Deixou suas tags lá? A outra forma é você ir lá Eu até deixei aqui É ir lá e você ir no RAP de tags O que esse site vai te mostrar? As melhores tags relacionadas com o que você quer falar Então o que você vai fazer aqui? Você vai vir aqui Pegar como emagrecer em uma semana Vai copiar Vai vir nesse site E vai soltar aqui Ele já vai te mostrar todas as tags Que são mais procuradas Que tem mais a ver com o seu nicho E sempre as melhores Esse site aqui é muito bom Você vem e copia aqui Depois que você copiou Você vai soltar aqui também Beleza É mais tags que você tem Outra forma de você achar mais tags Eu também coloquei aqui É uma extensão chamada VDIQ Ou VDQ Cada um fala do jeito que quiser Porque é inglês E toda vez que eu vou pesquisar sobre ela Cada um fala de um jeito Então você fala do jeito que você quiser Como você vai fazer para instalar? Você vai lá no Google Vai digitar VDIQ Ou VDQ Extensão para o Google Chrome Ele já vai te dar a extensão Pronto Você instala lá Depois que você instalou Ele vai começar a aparecer isso aqui Está vendo esses negocinhos do lado? Isso aqui são tudo análises Que o VDIQ vai te mostrar Para você melhorar cada vez mais o seu vídeo Mas o que nós vamos olhar de primeiro É isso aqui Vamos abrir um vídeo que esteja em primeiro Para essa palavra-chave Um exemplo Você está vendo que é outra coisa aqui Mas você vai colocar a palavra-chave certinha Eu já tinha até copiado Aqui estão as palavras-chave As tags que este vídeo usou Para poder posicionar Para que eles estão posicionadas Para que serve pegar essas palavras-chave aqui? O que eu mais gosto É porque Quando alguém assistir este vídeo aqui E você tem tags iguais Semelhantes A probabilidade De você aparecer Aqui Nos relacionados Deixa eu abrir aqui Depois você abriu ele Lá embaixo Vai ter o sugeridos Então a probabilidade De você ir lá E aparecer nos sugeridos É muito grande E saiba O seu tráfego Ele vem mais daqui Dos sugeridos Do que da própria pesquisa Do YouTube Certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar Aqui já é outro Eu estou fazendo bem rápido Mas espero que você esteja entendendo Aqui já é outro vídeo Mas vamos supor Que você já come e emagrecer também O que você vai fazer? Você vai copiar ele aqui Copiou Você vai soltar Aqui no seu bloco de notas também Beleza? Então é assim Você acha a palavra-chave de cauda longa E acha as tags mais relevantes Para o seu nicho Eu confesso Que eu ia fazer um vídeo diferente Eu não ia te dar realmente Todo o passo a passo Eu fazendo e eu mostrando Mas eu achei que ia ficar muito confuso Então eu vou fazer diferente Eu vou mostrar Vou pegar um vídeo meu Que ranqueou muito bem Vou te falando Os passos Que você tem que seguir E te mostro Como que eu fiz Então Você está vendo Que o conteúdo Vai ser realmente relevante Aqui a gente só Traz conteúdo pensado Para te ajudar Já se inscreve no canal Já deixa seu like E coloca aqui embaixo Comenta Em quanto tempo O seu vídeo Ficou ranqueado Lá na primeira página Do YouTube Eu tenho certeza Que com essas dicas Você vai conseguir sim E no segundo passo Que ele está aqui embaixo Eu vou até descer Para ficar mais fácil É simplesmente você Anotar suas palavras-chave Recomendado Fazer uma lista Então a lista Já está aqui Esse já é O nosso segundo passo E agora nós vamos Passar para uma parte Onde eu vou te mostrar Como que foi feito E como é feito Cada coisa Então vamos lá Esse terceiro passo Seria aqui ó Falar a palavra-chave Durante o seu vídeo O que seria isso Aqui eu não vou te mostrar Lá porque Não tem porquê Mas vamos supor Que você faz um vídeo De como fazer Um bolo de chocolate Quando você estiver Explicando Você vai pegar A palavra-chave central E também As tags relacionadas Que você Copiou e colocou Lá no bloco de notas E vai falar Durante o seu vídeo Por que? O YouTube Ele já consegue Reconhecer O que a gente fala Não é à toa Que tem muitos vídeos Que você nem põe legenda E ele legenda automaticamente Então Se você falar Várias vezes As tags E as palavras-chave E a palavra-chave Que você usou Principal no seu vídeo Durante o seu vídeo Ele vai reconhecer E vai ver Que o seu conteúdo Realmente Ele fala Sobre determinado assunto Então quando você for gravar Faz primeiro A pesquisa de palavra-chave Faz primeiro Talvez até o seu título Por que? Porque você fala O seu título Também Várias vezes Isso faz com que O mecanismo Do YouTube Te encontre De uma maneira Mais fácil Para quando uma pessoa Colocar o termo Que você usou Como palavra-chave Então essa seria Basicamente A terceira dica Depois Na quarta dica É O título Palavra-chave No título E título Chamativo Nesse caso Agora eu vou te mostrar Como que eu fiz Vou mostrar agora Como que eu fiz Vou abrir aqui O meu canal Já está até aberto Esse aqui é um vídeo Que ranqueou muito bem Muito bem mesmo Está com bastante visualização Se você quiser ir lá ver Também para fazer Sua primeira venda É muito bom E eu recomendo Vamos lá Então seria o título Qual que é a minha palavra-chave central Como vender na OLX como afiliado Essa é a minha palavra-chave central Eu coloquei ela aqui no título Então se eu coloquei ela aqui no título Quer dizer que vai me dar mais relevância Para essa palavra-chave E novamente Quando alguém pesquisar O meu vídeo vai aparecer para ela E eu coloquei aqui também Fazer um título chamativo Cara o que seria um título chamativo Se eu colocar aqui Como vender na OLX como afiliado Apenas isso A pessoa vai passar E não está nem aí Ela não vai querer saber do meu vídeo Então o que eu fiz Para poder dar uma maquiada Maquiada não Porque se a pessoa ir lá E fazer O que eu realmente estou falando Aqui nesse vídeo Ela consegue fazer o que eu falei Mas eu coloquei algo Para chamar ainda mais atenção Olha Como vender como afiliado Em até 24 horas Ela chama muita atenção Passo a passo Afiliado Hotmart Isso aqui também é outra palavra-chave Então é isso que você vai fazer Nos seus títulos Você vai colocar a palavra-chave Nos seus títulos Depois que você colocar a palavra-chave Você vai colocar algo Que dê curiosidade Que a pessoa queira clicar Senão também não adianta Absolutamente nada O próximo passo Seria a descrição Cara A descrição ela é muito importante Ninguém vai ver sua descrição Saiba Ninguém vai ver sua descrição Mas Ela vai ajudar o YouTube A entender Do que o seu vídeo fala Então faça uma descrição Muito bem feita Vou te falar Os passos Que você precisa fazer Para fazer uma boa descrição Primeiro Repetir o título No primeiro parágrafo Se você olhar aqui E nesse vídeo Eu vou te mostrar Como vender na OLX Em até 24 horas Em um passo a passo Ponto Coloquei minha palavra-chave Segundo ponto Links De outros vídeos Do seu canal Porque ele vai dar relevância Isso aí Você vai criar Backlinks Se você não sabe O que é Backlinks Pesquisa aí Senão o vídeo vai ficar Muito grande E aí Que você vai sair Do vídeo muito rápido Então vamos lá Pesquisa aí O que é Backlinks Então Ele vai te dar Mais relevância Se você olhar Aqui no meu Tá aqui ó Vídeos que você Precisa assistir Tem um vídeo meu Esse aqui é um link Esse aqui é outro link Esse aqui é outro link O que acontece Quando você faz isso Esse vídeo aqui Ele foi muito bem Ele tá só crescendo Então ele vai pegar Todos esses vídeos Aqui que eu coloquei E vai puxar junto com ele É uma forma de você Crescer ainda mais Próximo passo É você ir lá E colocar textos Com palavras pesquisadas O que que seria isso também É aqui ó Bem na descrição Aqui embaixo Você vai descrever O que que é o seu vídeo Só que você vai escrever Sempre encaixando Uma palavra chave Vamos lá Eu vou ler aqui Mas vou tentar ser bem rápido Tá Eu sei bem como é Quando estamos começando Você estuda Estuda Mas na hora de colocar Em prática Esquece tudo Tudo que você aprendeu E não consegue Vender como afiliado Vender como afiliado É uma palavra chave Relacionada Se você olhar aqui Depois ó Você pausa o vídeo E lê Vai ter sempre Vender como afiliado Vender na OLX Fazer a primeira venda Porque são palavras chaves Que eu quero que apareça Então você também Precisa fazer isso E também você precisa Colocar os links Do seu vídeo E do seu canal Cara Nesse aqui Eu tinha olhado Eu acabei não colocando Mas o que que você vai fazer aqui Você vai escrever Bem aqui no final Compartilhe Compartilhe Esse Vídeo Aí você vai pegar O link do seu vídeo O link mesmo Que é esse aqui Vai vir aqui E vai colocar ele aqui embaixo Também vai ser um backlink Vai ajudar o YouTube A ver que o seu conteúdo O seu vídeo Realmente Faz sentido Realmente é bom E eu tava aqui pensando comigo Eu parei pra pensar Eu falei Cara Como que eu consigo ajudar O que que eu posso fazer Pra ajudar as pessoas Que estão passando Pela mesma coisa Que eu passei Tava pensando né E acabei chegando A uma conclusão O que que eu pensei aqui Eu criei pra você Um curso Totalmente gratuito Porque eu sei Se você caiu Nesse vídeo É porque você quer Monetizar o seu canal Você quer ganhar dinheiro Com o seu canal E nesse curso gratuito Eu vou te mostrar Uma forma Um jeito Um jeito Que grandes players Grandes pessoas Que já estão no mercado Há anos Mercado do YouTube Faz pra poder monetizar O seu canal Sem precisar Da monetização Do YouTube É pra você monetizar De uma forma diferente É algo que vem crescendo muito E eu deixei lá Um curso gratuito Se você quer saber Como você vai monetizar O seu canal Sem depender Ganhar dinheiro Com o seu canal Sem depender Da monetização Do YouTube Você vai monetizar De outra forma O link vai ficar Aqui na descrição Corre lá Que ainda tá de graça Daqui uns dias Ele começa a ser pago Depois não reclama Comigo E aí nós vamos Pra próxima parte Vamos lá A próxima parte É você colocar As tags E aqui tem alguns detalhes Nas tags Você vai colocar As tags Por ordem de relevância Então eu vou abrir Aqui ele de novo Você vai ver Que aqui embaixo Tem as minhas tags Tá vendo Você vai colocar Primeiro as tags Que você acha Que é mais relevante As tags Que você quer Que realmente O seu vídeo apareça É como emagrecer Então coloca Como emagrecer Em primeiro É como emagrecer fácil Então coloca Como emagrecer fácil Em primeiro Beleza Faz isso aí Depois Você vai ter Deixa eu colocar aqui Você precisa tentar ficar Aqui no vídeo IQ Depois que você baixou É claro Pelo menos em 45 O que que acontece Não é Eu não vou mexer Pra não atrapalhar Você viu que aqui A pontuação Tá em 96 Quando você tá fazendo SEO O máximo é 50 Depois ele aumenta Conforme a performance Do seu vídeo O que que você vai fazer Você vai tentar Colocar o máximo De palavra-chave Colocar o máximo De otimização Pra chegar O mais próximo Aqui de 45 Possível Então por isso Que é muito importante Você ir lá E baixar Essa extensão Também Certo A outra parte É você também Ter uma tag única E eu vou te mostrar O que que seria Essa tag única Você olhar Aqui ó Tem uma tag Que não faz sentido Nenhum Que é essa aqui Cifrão 5657 É uma tag única Por que que você Vai fazer isso Hoje você pode Ter um vídeo Amanhã 2, 3, 4 E quando uma pessoa Clicar pra acessar Um vídeo seu Os outros vídeos Que você fizer Tem a chance De aparecer Nos relacionados Então crie uma tag única Pode ser qualquer coisa Digita um monte de coisa Aí no seu teclado Sem sentido nenhum E utiliza Em todos os seus vídeos E se você acha Que acabou Não acabou não Eu ainda tenho Uma dica extra Pra você Cara Que a gente sempre entrega Mais do que a gente Do que a gente promete Então Se inscreve aqui no canal Pô Nós estamos te ajudando muito Isso aí você não acha Nem em conteúdo pago E pra falar a verdade Nós estamos com uma pauta De conteúdo aqui Os próximos vídeos Que vai vir Vai ser show Então se você quer Realmente viver da internet Cara Se inscreve aqui no canal Se inscreve Você não vai se arrepender não Então nós vamos lá Pra nossa Pra nossa Eita Complicou Nós vamos lá Pra nossa dica bônus E que dica bônus Seria essa Vamos lá Nos seus vídeos Eu quero que você Sempre incentive O comentário Você sempre incentive A pessoa ir lá E se inscrever No seu canal Só que como você vai fazer isso Não faz assim Gente Vai lá Se inscreve no meu canal E dá um like Não é assim Não é assim que você vai fazer Cara Dê um motivo Pra pessoa Se inscrever no seu canal Eu vou me inscrever Nesse canal Por quê? Por que eu pedi Pra você se inscrever Nesse canal Porque aqui Eu trago conteúdo Realmente de valor Eu trago conteúdo Que realmente te ajuda Então vale a pena Você ir lá E se inscrever No meu canal Poxa Dá um like aí Porque esse vídeo Foi realmente pensado Em você E deixa no comentário Aqui Qual que é o vídeo Que você quer Que eu traga aqui Pra realmente te ajudar É isso Dá um motivo Pra pessoa Comentar Pra pessoa Se inscrever Não faz muito simples Que não vai dar certo Usa o CTA Da maneira Correta Beleza? E a segunda parte É Colocar o seu vídeo Numa playlist O que que seria isso? Quando você coloca O seu vídeo Numa playlist A pessoa O usuário Vai lá E clica Num vídeo seu Os seus vídeos Eles vão ficar Lá em cima Assim ó No cantinho E vai Reproduzir Um após o outro Um após o outro Aí vai aumentar A sua retenção Vai aumentar Pra você O seu tempo De visualização O YouTube Ele vai te recomendar Mais e mais vezes E você consegue Aí rankear Vários e vários E vários vídeos E é assim Que você faz Um SEO Pra YouTube É assim Que você vai Colocar o seu vídeo Na primeira página Então Já se inscreve No canal Deixa seu like Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Se você Realmente conseguiu Posicionar os seus vídeos Um abração E falou